A gente vivia brigando Você tava sempre chorando Nosso relacionamento E a de mal a pior A gente se amava tanto A ponto de fazer juras de amor Juras de amor Prometia mudar, nunca mudava Queria melhorar e não melhorava Infelizmente tive que ir embora E o coração que sofre nessa hora Mas é que hoje a saudade Veio de um jeito que não deu pra suportar O coração sentiu sua falta E agora o que é que eu vou falar Pra ele quando perguntar Vou dizer que eu fui embora E não vou mais voltar Uma composição de LP Composições